Ó, fazer um vídeo rápido aqui de como tá funcionando a parada. Só vou dar um quiete aqui no ffmpeg, pra não aparecer esses negócios aqui, beleza? Agora eu vou ativar o modo infinito, que é isso aqui, ó. Beleza? Agora eu já vou começar a rodar o script. Posso até minimizar aqui, ó o robôzão aí, ó. Então, ó, vou dar um clear aqui, ó. Vou dar outro clear, beleza? Olha que legal, ó. Eu vou iniciar, eu só vou colocar pra cima aqui, já tá todo o meu prompt. Ele vai começar o script. Então ele já coloca aqui, ó. Não desligar a fan. Sempre que eu ver esse arquivo aqui, ele nunca vai desligar a fan, beleza? Ó, a fan em 100%, isso é importante pra manter... A integridade da GPU, né? E ela sobe a temperatura, cara, ó. Se eu não ligar essa parada aqui, ó. Ela não... Ela passa dos 70 graus tranquilo. Tranquilo. E ela usa quase tudo aqui. Primeira coisa que ele faz, ele joga o meu prompt. Pra dentro de uma IA interna aqui, né? Essa IA interna, ela começa a gerar pra mim o título. Ela gera um JSON, né? Ela gera um JSON. Esse JSON tem título, tem descrição. Tem as... As cenas, vamos dizer assim, que é imagem e áudio. Então, aqui, ela já tá começando a dizer a cena, ou seja, a falar a cena. Aí ele vai criar uma pasta aqui, ó. É... Como é que eu vou subir aqui? Clico aqui. Deixa eu voltar aqui uma pasta aqui, ó. Ele vai colocando os vídeos aqui em ordem. Em ordem. É... Ó. Um gigante da física quântica. Ele criou a legenda. Ele cria a legenda também, ó. Primeiro ele cria o áudio. Depois ele cria a legenda. Ó. Criando a legenda. E... Agora ele vai criar... Tá faltando até aqui a instrução de criar o... Ele... Ele entra no... No Conda. Eu uso o Conda pra isolar essas... Ah não, o TTS. É. Eu acho que o TTS tá vindo com a legenda aqui. Tem que isolar as instalações, Se não dá pau. Pra criar o TTS. Pra rodar o... O... A inteligência artificial lá. Pra rodar o modelo de geração de imagem. Tem que isolar tudo. Porque senão, não vai funcionar nada. Aí ele começa. A gerar imagem. Ó. Ele já tá começando a gerar imagem. Aqui no caso eu pedi cinco imagens, ó. Aqui ó. Cinco imagens. Ele vai gerar cinco imagens pop art pra mim. Ó. Começou a gerar o camarada aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo... Aumentar um pouquinho aqui. Ele já começa a gerar os... O camarada ali, ó. Vai gerar cinco... Imagens. Gerou as cinco imagens. Ele vai comprimir. E vai fazer o vídeo. Juntar tudo, né. Pra juntar tudo. As imagens aqui eu dei mole. Elas geram aqui, né. Eu não dei mole não. Então, sempre que eu botar na pasta temp aqui, foi um jeito mais fácil do que botar na própria pasta. Por quê? Às vezes o Python não reconhece acentuação, espaço. É o maior saco pra poder fazer o Python funcionar. Já o Bash é tranquilão, né. O Bash eu mando um asterisco aqui, ó. PNG do temp pra pasta aqui, ó. E vai tudo pra cá e pronto. Acabou. Rapidinho eu copio esses arquivos. Ó, tá gerando as imagens rapidão, tá vendo? Gerou as imagens ali, ó. Acabou a última imagem. E a ventoinha tá 100%. Aqui, ó. Sai um vento quente. Sai um vento quentinho dela. É... E ela também tá quente. Tá bem quente. Ó, a temperatura vai caindo aos poucos, ó. Ó, já mandou a imagem pra cá. Ele vai gerar o vídeo. O vídeo. FFmpeg. A temperatura até cai, porque nem usa lá. Tá vendo? O 8%, 6% da... Da... Da GPU aqui. Usa muito pouco a GPU. Pra montar o vídeo. Gerou o vídeo aqui, ó. Vamos ver o vídeo. Não sei se o áudio vai aparecer aí. Ó. Não sei se o áudio vai aparecer aqui, mas... Imagine um mundo onde as coisas não são absolutas, mas apenas probabilidades, um mundo governado por leis que desafiam a nossa intuição. A física quântica é uma das mais belas e complexas áreas da ciência. Essa foi a visão de Werner Heisenberg, um físico teórico alemão que revolucionou a maneira como compreendemos o universo. Heisenberg nos ensinou a olhar para o mundo com novos olhos, a questionar as certezas e a abraçar a incerteza. Que mistérios do cosmos ainda te fascinam? Compartilhe esse vídeo e espalhe a curiosidade pelo conhecimento. Pronto, viu? Aí, ele já cai no automatismo aqui, ó. Ele já vai de novo, vai produzir outro vídeo, ó. Ó, Thomas Jefferson, ó. E vai embora. Tá no modo infinito aqui. É isso. Agora, ele vai ficar criando vídeos até eu falar chega. Na verdade, tem 500 personagens para ele gerar vídeos aqui. Eu não estou removendo as personagens, então ele está de modo aleatório. Então, cada hora vai sair um. Ó, já passou um minuto que ele acabou o último vídeo. Aqui é para desligar a fan. Caso, como eu tenho o arquivo não apagar a fan, né. Ou não desligar a fan, ou seja, a coisa lá, ele não vai desligar. Então, é isso aí. De vez em quando, também dá um pau no JSON. Porque a IA que gera o JSON, ela roda local. E essa IA não é 100% bacana. Mas gera... Ela que está gerando as falas, está gerando tudo aqui. Ela está bacana, né. Mas, assim, ela não é tão perfeita também, né. Então, ela gera uns engasgos in... Não gera o JSON perfeito, enfim. Ó, já fez o áudio, fez a legenda. Agora vai gerar as imagens, ó. Só vou pegar um pedaço, só uma imagem aqui para vocês verem. É isso aí. Montei a máquina que faz vídeo. Ó. Pegou, já criou o cara aqui, ó. Olha que maneiro. Já está produzindo imagens. As imagens são bem rápidas, né. Uma vez que o modelo é carregado, gerar uma imagem. Ainda mais essas imagens, vamos dizer assim, mais coloridas. É mais rápido a geração. Porque ele só cospe a imagem, né. E, enfim. Então é isso aí, galera. Está aí o projeto. Quem tiver interesse em montar uma parada dessa aí, é só entrar em contato. Valeu.